Muito bem, dando sequência aqui no programa Cidade Show, esse especial aqui pela Record News. Estamos, claro, mostrando esse especial do centenário aqui da cidade de Joaçaba. E aqui a gente aprendeu a conhecer diversas empresas e empreendedores, gente. Empreendedores de diversos setores. Então, agora para tudo que o recado é pra você. Pra você proprietário, pra você que é proprietária de uma estética, de um salão de beleza, enfim. Olha só o recado que o GEANSI vai passar pra você. Atenção, você que é proprietário de estética de qualquer cidade do sul do Brasil, aqui do estado de Santa Catarina também. O que é esse recado e qual a empresa que nós vamos apresentar a partir de agora pro pessoal? Então, nós vamos apresentar a Vintegia Estética. A gente atua nesse ramo há mais de 10 anos, tá? E nós levamos pra você que tem sua clínica e precisa oferecer um serviço diferenciado para as suas clientes. A depilação a laser, a criolipólise, a ilipo, o PowerShape. E você quer levar esse serviço, mas você não quer fazer o investimento. A Vintegia vai bancar pra você isso. A gente vai estar levando todo o maquinário. Vai estar levando todos os profissionais pra fazer a aplicação. E você vai receber um comissionamento no final da aplicação, tá? Agora, há 15 dias, a gente conseguiu o Vectus, tá? Que é um equipamento referência em depilação a laser. E a Vintegia também trabalha numa outra frente, que é a alocação de equipamentos, tá? Então, você que já aloca equipamento de outra empresa, conheça os equipamentos da Vintegia também. O que é importante a gente frisar aqui muito, que é muito importante pra você que é empresário, que está nos assistindo, é a qualidade também e a responsabilidade dos profissionais que sairão aqui da empresa até a sua empresa. É isso? Isso, isso. Os nossos profissionais estão sempre em capacitação. E eles vão estar oferecendo o melhor serviço possível em cada procedimento que for agendado na clínica, tá? Pra você que é empresário, pra gente finalizar, olha a oportunidade de você lucrar, agregar a sua renda mensal e o principal, oferecer ao seu cliente a qualidade de uma depilação. Em vez dele ir num outro vizinho, na concorrência, para com isso, acabou. Para com isso, você não dispõe da máquina? Entra em contato com o pessoal, tá aí o telefone. O pessoal agenda, o pessoal vai levar equipamento aí na sua clínica. Eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso e a sua clientela vai adorar. E além de tudo isso, você também vai ganhar um din-din a mais. Seja um parceiro... Vintage Estética. Aproveita! Vem pra cá!